No rap vou seguir, prosseguir, do modo inteligente O simples pra mim já é suficiente, mano você me entende Para ter progresso tem que ser um caramete Arrumar um trampo, fazer um adianto Eu tô pronto para a missão, ter uma nova visão A luz no fim do túnel é aquela que me ilumina Sangue bom, aumente o som Mas não vem pagar rajada não Pra ajudar ninguém, pra atrasar um montão Maluco deu mancada, passou batido Mas despercebido não, é desse jeito jão A mente do ladrão vai a milhão Só de pensar e voltar para a prisão Não saio do meu sonho pra viver um pesadelo Eu não confio em ninguém, mas sou leal e verdadeiro Confiança, só em Deus parceiro Confiança, só em Deus parceiro Mensagem positiva, mano É nós na fita se você tem um sonho Siga, prossiga, siga, prossiga, mano É o que liga se você tem um sonho Nunca desista, sou quem sou Sou um sonhador que vivo no sofrimento Não caminho contra o vento, não remo contra a maré Ando para a frente, sei dar macha É assim que é Tô firme e forte de pé Mandando uma ideia consciente para os manos de fé Para não desistir, sempre persistir e prosseguir Se tem um sonho, isso mesmo Luta até o fim A vida é assim Tem tempos bons, tempos ruins Eu sou um guerreiro E estou preparado pelo treinamento Tive um bom resultado Fui coroado Abençoado Privilegiado Veja um sonho de cantar rap realizado Do mano que lutou Do parceiro que não desistiu Daquele que caiu Mas se redimiu Estou sempre com Deus Nunca estou Sozinho O MC que revoluciona Muda a história Não perdeu a esperança Acreditou Teve melhoras Aqueles que tem fé Recebe a glória Amor e paz Paz e amor Nesse mundo que rola Mensagem positiva Mensagens Mensagem positiva, mano É nós na fita Se você tem um sonho Siga, prossiga Siga, prossiga, mano É o que liga Se você tem um sonho Nunca desista Mensagem positiva, mano É nós na fita Se você tem um sonho Siga, prossiga Siga, prossiga, mano É o que liga Se você tem um sonho Nunca desista Nunca desista Se você tem um sonho Se você tem um sonho